A missionária Meire ia nos deixar a outra irmã e a irmã Sandra ia nos deixar em casa. E primeiro nós fomos até a casa da missionária Helena, deixar ela. E quando eu cheguei em casa, e quando eu olhei assim para dentro do portão, eu disse, meu Deus. Saímos de casa, eram quatro horas da tarde, e quando nós retornamos para casa, a área da casa desabou todinha, caiu tudo, quebrou tudo. Eita Deus! Aleluia! Uma bicicleta novinha debaixo da área, pensa, caiu tudo. Uma telha caiu para a banda de cá, outra para a banda de lá e caiu para o lado de cá. E a bicicleta... Como ela está? Não tem nenhum arranhão. Aleluia! Deus é fiel! Te amo, Jesus. Aleluia! Eita Deus! Eita Deus! Eita Deus! Ficou lá! Por isso eu vou louvar o Senhor. Eu não sou cantora, não. Não! Aleluia! Não sei se não é meu ministério, não é louvor, mas eu atorci. Aleluia! 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 eu vou ser bem, eu peço, aleluia, eu agradeço Jesus, eu estou aqui para te adorar, aleluia, e dizer, o Senhor é lindo, maravilhoso, lindo, cheiroso, te amo, de todo o meu coração, de toda a minha alma, eis do meu Senhor, aleluia, 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 se colocar de pé, eis do meu Senhor, aleluia, 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 eu creio, eu gostei, você está aqui, eu gostei, você está aqui, Seu Deus te faz milagre multiplicar a paz Seu Deus te faz milagre se o Deus te faz milagre em poesia Quando Deus te faz milagre Pra ele era o meu lado, se ele era quem me está, ele acalmar Quando o trem de mim me faz a sua vez, mas o que eu sei Seja só um beijo, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Forne이, que eu sei, o que eu sei, o que eu sei Seja só um beijo, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Pra ele é o meu lado, se ele Sachen 1989 Não se ele, para ele, para ele, para ele Amém. 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 Debaixo de um pé de uma força Dando ao Senhor Se Deus abaixo do zero Pensa Na oração Aleluia Tá caindo uns pinguinhos Aqui uns pinguinhos lá Aleluia a Deus Aleluia importante Nós adorávamos ao Senhor E eu lembrei-lhes Meu Deus, este lugar tá gostoso Não tinha nem banco pra se assentar Tronco de árvore E alguns no chão Vai reclamar por quê? Não vai adorar por quê? Aleluia! E a irmã que tinha mais condições Trazia no pé uma sandália havaiana Chega Só pra nós meditar Obrigada!